O projeto Esporte Solidário traz uma proposta saudável para as comunidades, proporcionando a prática esportiva e retirando jovens e crianças da ociosidade. Esse projeto é muito bom porque tem futsal, tem também muitos jogos, muito bom, que é muito bom para todos me jogarem e participar. Além do futebol para os meninos, também tem a modalidade handball para meninas. Atualmente, existem 35 alunos no futebol, entre as idades de 12 a 14 e 15 a 17 anos. Olha, desenvolver o projeto na comunidade, na realidade, era um sonho, certo? Hoje que a gente conseguiu receber o recurso, fizemos o projeto, foi aprovado e estamos com o recurso, a aceitação dos pais e das crianças, como vocês estão vendo, que tem um número já bastante significativo já na quadra, é tudo de bom. Bom, a certeza de que os pais apoiaram e estão apoiando é toda a certeza que nós temos. É uma responsabilidade que a gente está assumindo de tentar trazer seus filhos para a quadra, para um esporte saudável e estar junto com a gente em todos os momentos. O projeto foi contemplado pelo edital Pedro Alelaff de Apoio ao Esporte de Parnaíba e está sendo desenvolvido pela Prefeitura através da Superintendência de Esporte. Bom, o projeto aqui, que no caso a Pedra do Sal foi contemplado pelo edital Pedro Alelaff de Incentivo ao Esporte, foi mais um dos projetos que a Prefeitura disponibilizou com o edital no exercício de 2014 para ser aplicado agora em 2015. Não só a comunidade da Pedra do Sal foi contemplada, mas como outros órgãos, outras entidades também, que não só mobilizam essa parte do futebol, mas outras entidades em si. Por exemplo, eu posso citar aqui para você, nós tivemos agora o Instituto Flora Vida, também que foi contemplado. Nós temos a Associação de Taekwendo, também foi contemplada com o edital Pedro Alelaff. A Associação de Surf, que realizou no último mês de abril aqui uma etapa, a primeira etapa do circuito piauiense de surf. E agora foi contemplada a Associação da Pedra do Sal. O edital é bem específico para essas áreas. Por exemplo, você monta o seu projeto, apresenta, e mediante a apresentação do projeto, você tem um prazo para início do projeto e a finalização do projeto, o que a gente chama de Prestação de Contos. E o Fernando aqui, representando hoje a comunidade, ele foi contemplado agora com esse subsídio do município.